Planeta dos Macacos Eu tenho um vídeo aí comentando a franquia atual bem como aquela lá dos anos 70 Este aqui, A Guerra, não faz jus ao nome Infelizmente o roteiro acaba pendendo mais para o drama emocional E acentuando essa divisão entre macacos e humanos com base aí na considerável desconfiança O filme, ele é mais tranquilo, ele é mais emocional Coloca-se aí mais ingredientes preparando aí para a próxima, para os próximos filmes Que tudo indica vão ter como base sim a parte 1 e 2 feita lá em 68 e 70 César passa o chapéu do comando aí para o seu filho Cornelius Aparece uma menina que ganha o nome aí de Nova Que tudo indica que vai ser a Nova, aquela loira daquele meia boca feito pelo Tim Burton lá em 2001 Tem um alívio cômico na medida e muito bom Simplesmente chamado de Macaco Mal, um chimpanzé carequinho O grande vilão destacado aí nos trailers, né Simplesmente chamado de Coronel É muito, mas muito mal aproveitado Inclusive ele acaba sofrendo aí mais um mal que cerca os seres humanos A doença que parece que não extinguiu a raça humana Está causando um efeito aí de considerável insanidade Na mente daqueles que sobreviveram Seriam esses aí os primitivos aí Que aparecem lá no início da primeira parte Portanto, recomendo você assistir esse filme Porque sim, ele tem qualidade Mas não espere nada relacionado à guerra Porque ela mal aparece Sem falar que acentua mais ainda o drama emocional Planeta dos Macacos, a guerra Me dá um gostinho de decepção Porque ele pode se encontrar a perder um ritmo excelente Que essa franquia estava tendo Obrigado por assistir esse vídeo Inscreva-se Dê o OK Entre para a família E vamos seguir juntos Tchau Obrigado.